Duuuu! Espera aí, Maqui, você tá na frente da câmara. Pô, eu tô gostando de jogar esse bote, né? Não é, eles avisaram que ia assaltar. Tá vendo que choveu de polícia aqui? Ninguém veio! É tudo que tá indo por um dia. Já falei! Não, eles estão atirando pra cima, pô. Não, mas eles atiram aqui através da carreira. A outra vez que eu vou falar aqui, tá? E aquela... A outra vez que eu vou falar aqui, tá? E aquela... A outra vez que eu vou falar aqui, tá? Eles estão atirando pra cima, pô. Ah, é. Olha lá. Tá, pô. Tá, pô. Os mesmos caras, velho. Vocês vão derrubar a câmara, hein? Deixa aí, só. Tá, pô. Por favor. Olha, eu acho que não vou tornar a câmara. Tá. 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 Ó, vocês já vão sacando aqui, ó. Vocês já vão sacando aqui, ó. Puta merda. Pra eles chegarem, eles chegarem por aqui, ó. Aí eles saem aqui embaixo. Pô, veja. Cadê a promissória dessa? Tá, por quê? É que eles estão indo embora de Orelha cheando lá. Não, parece que é lá, né? Outro aniversário. Nossa, o que que é isso daí? É. Ponto com a renda. Não, não. Não, não. Ponto com a renda. Ponto com a renda. A gente não se cresce, estou com um susto. Não vou fazer foto do banco. Ah. Fala pra ela que se cresce. Do Stola. Do Stola. Do Stola. Cadê? Dos Guargas. Essa aqui, então. Só tem lá de baixo. Não, isso que é tudo lá. Um lado do Stola. Ah, esse denso tá parado bem na fora já. Mas é por ali que eu não. Tá. Esse drag nem para o West, entendeu? Eu sou tal que vai de Traspeza. Vem pro jeito, vem pro jeito. Vem pro jeito. Puta, o negócio... Você tá em pintador, gente. Eu vou assistir uma Eva, velho. Amanhã não vou sumar dinheiro no meu mês, só queria ter que dar as travas do motor. Se não, eu tenho que deixar pra mandar a pinheira aqui. É verdadeiro. É verdadeiro. É verdadeiro. Se ele sair pra mim, não joga muito real pra gente. Tô mal com medo de desistar. Gente, eu não vou ligar pra ele. Não deu pra mim, não bote não. Eu tenho que ir pro jeito. Calma, o cara acendeu o cigarro pra ele, dois. Ah, ele não vai pro peço. O cara acendeu o cigarro, deu pra ele, vai partir. Mas esse cara é trancinho demais, vocês não ligam. Não, esse cara é trancinho demais. Ele vai pro jeito. Pode dizer, ó, sai daí. Não importa. Não dá pra ele cuidar de cachorro. É, eu acho que agora eles vão vazar ainda. Eu acho que agora eles vão vazar. Nós temos que sair daqui, filho. Ó. Não vai encostar na câmera. Se você perder essa imagem, eu mato você. Não é sério mesmo. Vou mandar pra Globo. Vão vender? Vão vender, lógico, né? Ninguém tem imagem. Não vai vender. Olha que o cara tá Sofando. Sai daí, vocês estão tudo louco, velho. Aí, a gente vai molar e vira. Tá vindo? Abra. Vira, vira pra cá. Sai daí, eu sou louco. Até soa. Tá ganhando agora e eu essa. A gente vai passar a minha barra. Vai pagar uma boa boa pra tudo, né? é e aí o 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